Fala galera, eu sou a Thaís Furacão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje a gente está aqui nessa casa abandonada que foi passado pra gente que ela era assombrada. Só que não passaram a história, então a gente foi aqui num vizinho do lado conversar com ele e ele contou pra gente, né Tiago? Isso. E ele contou pra gente que aqui morava um senhor sozinho e ele bebia muito. E quando ele ia pra cidade, ele arrumava muita confusão na cidade quando bebia. E uma certa noite, vieram aqui e mataram ele. E depois desse acontecimento, uma família tentou morar aqui nesse sítio novamente pra cuidar aqui e não conseguiram ficar. Dizem que escutava barulho de noite, os cachorros latiam, mas não chegavam perto da casa. E hoje a gente veio aqui de dia fazer o reconhecimento do lugar. Então, vamos pra lá. Já se inscreve no canal, deixa aquele like e bora pra mais uma aventura. Pelo jeito aqui era uma garagem, né Tiago? Isso. Cara, tá bem abandonado. Thaís, até ali parece que tá sem telhado. Sim, olha que é o telhado. O mato tá tomando conta aqui, hein, ó. Ó, Tiago, como a casa era antiga, não tinha nem piso, ó. Era aquele vermelhão que passava no chão, tá vendo? Ó as janelinhas. Ó o mato, como que tá? Ó o fogo. Bem antiga essa casa, né? Sim. Olha a porta azul, ó. Olha aqui, tem algum inscrito aqui, Thaís, ó. É um nome de pessoa. É. Dá licença. Ó, pessoal, pera aí, Thaís, olha como que tá o fogo aqui, galera. Thaís, ó, tinha um disjuntor aqui, ó. Sim, Thiago, aqui não tem nem fogo mais, cara. Não? Aqui fora tem, né? Ou nunca teve, eu não sei, porque não tem nada no chão, ó. Será que não tiraram? Ó, tá vendo, Thiago, aqui é aquele vermelhão, ó. Sim. Cara, olha essa porta aqui. Estouraram, ó. Tá vendo pra entrar? Estouraram. Será que foi o dia que tentaram... Isso! É passarinho, que susto! Olha aqui, Thaís. Ó, tá vendo? Aí fizeram essa gambiarra aqui, ó. De latão, ó. E ó, pode ver que põe até um caipra aqui, ó. Sim. Cara, que susto que ele veio agora, hein? Já é mesmo, meu tio. Olha o cacho d'água ali em cima. Vamos entrar aqui pra ver a cada um, né? O bicho, né? Aqui era a cozinha, então. Olha, Thiago, cozinha, mas na cozinha só existia piso. Só na pia, ó. Geralmente, as casas de hoje em dia tem piso na parede toda, né? Verdade. E olha como era antigo esse piso, ó. Ó, pessoal, os detalhezinhos do piso. Será que tem água? Ó, pingou! Pingou? Fez um pinga. Olha. Ó, ó. Ó, dá pra... Ah, tem água, cara. Deixa eu ver se essa água ainda tá suja. Ali a caixa d'água ali, ó, Thiago. Ali, ó. Ali a caixa d'água, ó. Eu vi, deve estar cheio de rato, barato. Olha essa porta aqui, Thaís. Essa porta aqui era mais estranha, ó. Eita. Olha o jeito que eles passavam encaramento, né? Não era por dentro da parede, ó. Caraca, mano. Deixa, né? Ah, Thiago, acho que aqui era fogão a lenha, ó. Fogão a lenha? Eu acho, ó. Será? Ou era tanque? Não, acho que aqui era fogão... Ah, não, ó. Lá tem outra torneira, ó. Ela podia soltar. Deixa eu ver aí certinho aqui. Acho que aqui, Thiago. Peraí, tem isso. Acho que não era fogão a lenha esse aqui, não, será? Eu acho que era assim. Ah, a parte de cima aqui pode ser, né? Thiago, aqui eu acho que teria uma arinha, ó. Ó, tá vendo, ó? Cara, olha aqui. Não é nem forro, é aquelas madeiras. Sim. É uma casa bem humilde, né, Thiago? De sítio mesmo. Sim. Ó, aqui deveria ser o tanque. Tá vendo que tem água? Mas um tanque bem baixo, né? Ó, aqui não tem água, não. Olha lá. Parece que não tem nada, né? Não. Cara, no meio do mato. Olha aqui, Thiago, aqui tem uns negócios, ó. Vamos lá. Vamos ver o resto da casa. Ó, acho que o encanamento da cozinha saía aqui, ó. Saiu, né? Talvez tinha outro cano pra lá ou pra lá. Olha como essas janelas é antiga. Carol, olha esse vidro aqui. Thiago, o céu, olha aqui. Caraca, corrente? Sim. Olha a porta do quarto, Thiago, como que era. Nossa, foi feito esse aqui. Sim. Foi feito essa porta aqui. É, todas as portas foram feitas, né? Mas essa aqui foi feita em casa mesmo. É, olha aqui, gente, trancada. Quer dar uma nota? Ó. Ó, não, cara. Quem sabe o que é isso? Eu não gostei. Ó, quem sabe o que é isso? Agora não ficou trancada. Você sabe o nome disso? Tramela, filho. Tramela. Um quarto bem grande, né, Thiago? É, pessoal. Thiago, agora não conseguiu abrir. Brinca, não. Viu? Porto grande. Ó, olha que jeito de ter fogo. Ah, esse aqui era por causa da caixa da água, tá ali. Pra segurar a caixa da água. Nossa, vai ter uma madeira aqui. Deixa eu ver se eu tô com lanterna pra poder... Aí tá escuro, né? Ai, que susto, tá largantinho. Eu vi ali. Será que aqui tem água? Não sei. Devinei. Só na cozinha. A patente tá bem nojenta. Vamos ver atrás aqui. Olha aqui, pessoal, que vem lá. Cara, tem até sabão aqui, tá isso? Tem? Ó. Sabão, cara. Ó, de pendurar as toalhas. Caraca, mano. Nossa, galera, esse banheiro tá nojento, ó. Um negocinho aqui. Tiago. Oi. A gente não perguntou pro senhor vizinho aqui quanto tempo que a família morou aqui, né? Não. A gente não sabe quanto tempo que a família morou aqui. Ó, esse quarto parece que não tinha guarda-roupa, ó. Parece que eles penduravam a roupa assim, ó. Aqui também, ó. Ó de prédio, pessoal. Eles penduravam as roupas nessa... Essa casa, pessoal, é muito, muito antiga. Olha, pessoal, ó. Olha a visão, que top. Matagal. Tiago, você viu o banheiro só tem piso no chão? Também não tinha gostos disso, ó. Só no chão. Cara, é verdade. E onde tomava banho? Olha o jeito que ficava, ó. Nossa, Carol, olha como que era o registro. Tem até passado uma vida isolante aqui pra não dar choque, eu acho. É, Bebó, é nóis. Se tiver... Olha lá, tá com água. Tá vendo? Sim. Vamos fechar aqui pra não... Mas engraçado que a água não sai em cima, sai aí, né? Sai aí. A água não sai lá pra chover. Ah, deve estar entupido. Tenta dar descarga, Tiago. Aqui, tá vendo? Aí eu não rela um monte dessas coisinhas não, velho. Rela ali no negócio? Não rela não. Vai! Cariça. Não tá funcionando. Ó, tá mais rato com... Borracha. Com borracha. Devia estar vazando água, Miguel, isso aí. Caraca, mano. Pessoal, a gente não sabe quanto tempo essa casa tá abandonada, né, Tiago? Não. É... A gente não entrou em muitos detalhes ali com o vizinho, né? Ele só falou pra gente que aconteceu esse fato aí, que vieram uns caras aqui de noite e mataram esse senhor que morava aqui, né, Tiago? Isso. Depois disso, uma família tentou morar aqui pra cuidar do sítio, dessa chácara, mas diz que não conseguiu ficar. Ela tá toda abandonada, ela tá no meio do mato, né, Tiago? Tá. Ó, vocês veem aqui a parte de trás, ó? Diz que... Tá puro mato. O cara que morreu, ele assombrava aqui, né, Thaís? Até assombra. Diz que ele aparece aqui, diz que houve barulho. Diz que a família tentou morar aí e foi atormentada por ele. Por isso que não conseguiu morar. Diz que os cachorros não conseguiam chegar perto da casa, né, Tiago, na madrugada. Thaís, ó, tem um buraco aqui, cara. Que buraco? Hum, uma fossa, né? Dá pra tentar erguer aí? É, só um buraco, só. Tampar aqui, tá bom. Ó, vocês veem, ó, a chácara tá abandonada, ó. Olha aqui, aqui devia ser fossa, será? Fossa? Cuidado. Ah, é verdade, ó. Provavelmente ali é fossa, ó. Pessoal, então é isso aí. A gente veio fazer hoje o reconhecimento do local. Pra gente voltar à noite. Tentar trazer o K2 aí, né, Tiago? É, ué. Passar o K2 aqui. Porque pra ver se realmente tem alguma coisa sobrenatural nesse local, né, Tiago? Isso aí, pessoal. Se vocês gostou, deixa muito like aí. Ajuda o canal aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar aquele like, né, Thaís? Isso aí, pessoal. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto